Gente, numa boa, cara. Eu tô, assim, com uma fome. Eu queria comer, sei lá, feijão com sorvete, goiabada com bife à parmegiana. Ai, não sei, gente, sério. Eu preciso comer alguma coisa. Eu tô com muito... Cadê a Reginelle, que não chega com esses homens? Ah, não falei? Nem que eu revirasse esse deserto inteiro e eu ia encontrar uma farmácia pra você. Missão dada, missão cumprida. Toma. Para de show, Reginelle. A farmácia é grudada aqui no palácio, aqui do lado. Enfim, comprei um monte de teste pra você, porque vai que você tá esperando um monte de neném, né? Então já vai... Obrigada. Eu vou lá fazer o teste. Vai lá, vai lá. Mas olha, não precisa fazer isso com pressa também, você tá nervosa. Fica calma, gente. Isso. Rápido. Gente. Ah, e aí? É. Tracinho é negativo. O xzinho é positivo. Pois o meu deu é... Dois seto pra cima. O que que é isso? Pelo amor de Deus? Dê cifra pra mim, por favor. Peraí, peraí, porque eu não consigo ler bula nem em português, assim, em árabe, eu não vou conseguir ler. Não sei, não consigo. Como é que você fala com os cabelos lindos? Cameleite? Ah, lá, lá, lá. Eu falo lá, 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 lá. Pronto. Eu acho que eu, então, vou fazer outro teste. Tá. Pra, entendeu? Vou fazer... Ah, minha filha, ajuda do meia. Estava te procurando. Ai, também. Eu tava te procurando. Aliás, na verdade, eu não tava te procurando. Que presentes são esses pra mim? Que é? Esse é para você. Ai, obrigada. Esse é para minha mamãe, que vai ser vovô. Aham. Esse aqui, pequeno Simba, para o nosso bebê. Bebê? Gente, que bebê... Gente, isso aqui é gases. Por favor, decifra aí o que que tá dizendo nesse resultado, por favor, do nosso... Ah, calma, princesica. Deixa comigo, deixa comigo, deixa ver aqui. Tem bolinha, tem também quadradinha e... Ah, triângulo. Triângulo vai ter que refazer o teste porque tá inconclusivo. Gente, que merda é essa de inconclusivo? Calma, princesica. Não precisa ficar assim. Nossa bebê vai vir com saúde, vai ser muito bem recebido pela nossa família e eu já tenho uma ideia. Vamos fazer uma homenagem para minha tataravó. O nome da bebê vai ser Omária. Não existe isso. Não existe o nome da minha filha Omária. Já sei. Posso botar o nome, então, da minha mãe, Terezinha? Como assim, Terezinha? Peraí, peraí. Não, gente, peraí. Peraí, Terezinha... Terezinha, mãe? Não é possível. É! Porra, a coisa só melhora mesmo, né? Agora eu vou ter um filho com DNA de Terezinha. Não existe isso. Eu joguei pedra na cruz. Ah, calma, princesinha. Calma, não precisa ficar assim. Eu não quero ser mãe. Por que tanto medo de ficar grávida? Porque criança é um pé no saco. Chora a noite inteira. Acorda. Pessoal que fica com a olheira na virilha. Entendeu? Porra! Criança é caro. Caga o tempo inteiro. Um cheiro de cocô horroroso de neném. Tá? Outra coisa. Mães não transam. Ah, meu palácio. Calma, meu palácio. Tchau, tchau.